Meus irmãos, muita paz. Existem pessoas que já aprenderam a perdoar. Existem pessoas que não se incomodam tanto quando são agredidas. Existem pessoas que sabem perder, entendem que perder coisas faz parte da vida, pessoas que sabem lidar com a dor, com o sofrimento. Tudo isso é possível ser encontrado em uma única pessoa. Eu diria que são pessoas mais lúcidas, mais esclarecidas. Por que não dizer pessoas mais evoluídas? E são pessoas comuns. Não são pessoas que têm grande projeção social, religiosa. E nós vamos encontrar essas pessoas dentro da nossa família, no condomínio onde a gente mora, ou no trabalho. Sim, existem pessoas assim. Quando essas pessoas desencarnam, quando a morte bate a porta, seja por alguma doença, seja pela idade, no mundo espiritual, essas pessoas gozam de uma certa tranquilidade. não regalias, mas um certo conforto, porque sabem lidar com a vida. Ao contrário, existem pessoas briguentas, fazem caso com tudo, esquentam a cabeça com qualquer coisa, perseguem outras, têm uma sede muito grande de vingança. Quando desencarnam, essas pessoas encontram dificuldades, problemas, conflitos, necessidade de ajuda, de ajuda, de auxílio, de resgate, mas aquelas outras mais cordatas, mais equilibradas, encontram um ambiente espiritual saudável. Os anos passam, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta anos, ou um pouco mais, é tempo de voltar, de reencarnar. Tanto essas pessoas, as primeiras, quanto aquelas outras briguentas, problemáticas, que não sabem perdoar, que não são conciliadoras, que não sabem lidar com derrotas, com doenças, etc. É tempo de voltar. Sempre retornamos. Só espíritos muito iluminados não precisam reencarnar mais na Terra. Mas isso é muito raro. Diria que não é um em um milhão, mas é um em quinhentos milhões. É muito raro. A grande maioria dos habitantes desse planeta ainda precisa reencarnar. Não porque são atrasados, mas porque o planeta ainda oferece muita coisa nova a ser conhecida, muito aprendizado. Então é preciso voltar. Os mais atrasados, às vezes, nem sabem que reencarnaram, ou que reencarnam. Nem sabem. Chega um certo período, entra num estado de torpor, e aí é uma espécie de sugamento, é sugado para uma reencarnação nessa ou naquela família. Nem entendem do processo, nem entendem do processo. E isso é a grande maioria das pessoas. Desencarna e reencarna sem noção da própria reencarnação. Existem até espíritos desencarnados que não acreditam na reencarnação. Não é só encarnados, não. Desencarnados. Que sabem da imortalidade, mas não crê na reencarnação. Quando reencarna, é uma espécie de adormecimento. Vai dormir, não volta para lá. Já renasce aqui. Aqueles outros mais esclarecidos sabem que vão reencarnar e ficam com o pé atrás. Por que ficam com o pé atrás? Não por medo. Já lidam com a morte, já lidam com a vida, já sabem, já entendem que esse é o ciclo natural do evoluir. Não é o medo. Mas, dá-se a questão do distanciamento de certos afetos. Dá-se o esquecimento do passado. E o espírito entra numa cultura que nós sabemos, a cultura vigente. O zeite-gaste, ou o espírito, que ainda vigora na terra, é um materialismo exacerbado. E o espírito, esses mesmos mais esclarecidos, sabem que ao entrar num processo desse, vão encontrar esse materialismo, vão ter que fazer novo esforço para demonstrar a sua espiritualidade. Entram numa família cujos valores não são os seus, mesmo sendo de afetos. Porque você vai encontrar numa família, diferentes membros, os membros com diferentes níveis de entendimento espiritual. Seu pai, sua mãe, não só desta encarnação, como da próxima, pode não ter essa visão espiritual. Particularmente, eu reencarnei numa família que ninguém entendia de espiritismo. E eu tive dificuldade. Muita dificuldade para exercer aquilo que eu, desde jovem, acreditava, entendia, queria. Tive que passar por uma série de dificuldades para exercer a minha opção pelo espiritismo. Se eu tivesse pais espíritas, já seria mais fácil. Já encontraria menos dificuldade. Então, o espírito, ele vai reencarnar, ele sabe que ele vai encontrar uma cultura que não é aberta totalmente ao espiritual. Às vezes, vai reencarnar num meio aversivo, em que ele tem, agora, a obrigação de contribuir para o crescimento daquele meio. Mas, se ele encontrasse um meio favorável, seria melhor. Digo isso porque uma coisa é ter uma religião. A outra coisa é ser um espírito mais esclarecido, mais lúcido quanto ao espiritual. Um dos males que a religião trouxe e traz para o ser humano é o fundamentalismo. O fundamentalismo religioso é uma praga. É uma praga. Onde está esse fundamentalismo religioso? Em que religião? Em todas as religiões. Como é que nós identificamos uma pessoa que é fundamentalista quando ela discrimina o outro porque não tem a sua religião? Portanto, há mais fundamentalistas do que vocês imaginam. Em qualquer religião. Quando julga o outro porque o outro não comunga com as mesmas crenças que você comunga, você está sendo fundamentalista. E, em geral, nós fazemos isso porque achamos que a religião que nós adotamos é a certa. É a certa. E aí, discriminamos o outro. É muito comum isso nas religiões tradicionais para as religiões nascentes. E observe como o muçulmano tem sido discriminado pelas religiões mais tradicionais. Chamando o muçulmano de terrorista. Porque é uma religião mais nova. A religião tradicional discrimina. Como o protestante foi e tem sido discriminado. Ah, você é da Igreja Universal. Discriminando. Como os espíritas foram discriminados. Como religião do demônio, algo parecido. Como os urbandistas foram discriminados pelos espíritas. O fundamentalismo religioso é uma praga. É uma praga. Como o candomblé tem sido discriminado pelas religiões tradicionais. Não, porque bota lá o ebó. Discrimina. Não entende. E discrimina. Isso é fundamentalismo religioso. E você passa, então, a criticar o outro. A julgar o outro, porque ele não tem as mesmas crenças. E você acha que você é mais espiritualizado do que o outro. Porque usa colares. Porque tem trejeitos. Porque tem rituais. Isso é fundamentalismo religioso. Isso é atraso. Isso está em todas as religiões. Porque está no ser humano. Projetar no outro o seu próprio mal. Isso não é espiritualidade. Mas por que acontece, então, o fundamentalismo religioso? Não deveriam as religiões pugnar por uma prática do seu adepto mais flexível, mais compreensiva à crença do outro? Deveria. Mas acontece um fenômeno psicológico. O que provoca isso? Nós não entramos numa religião porque ela é bonita, é verdadeira, é interessante ou porque alguém nos convidou. Nós entramos numa religião porque todo ser humano tem uma tendência religiosa. mesmo aquele que se declara ateu, é igual ao indivíduo que precisa comer. É igual ao indivíduo que precisa comer. Tem alguém aqui que não precise comer? Todo ser humano precisa comer. Mas você pode fazer jejum. Mas continuará precisando comer. Todo ser humano tem uma tendência religiosa, mesmo que se declare ateu. Essa tendência religiosa é psíquica. Não é uma escolha consciente. Não é uma escolha consciente. Ah, eu quero ser espírita. Ou eu quero ser católico. Não. Você precisa manifestar, de alguma forma, a sua natureza religiosa. E aí, você adere a uma crença que você pensa que é livre escolha. Não. Há uma tendência interna. E essa tendência religiosa tem uma força muito grande no psiquismo humano sobre o ego. Que força é essa? Porque quando você adere a uma religião, atendendo a essa tendência, naturalmente, essa adesão, por causa da tendência, lhe leva a pensar que você encontrou a força mais poderosa do universo, que é o divino. Então, você se acha imbuído do poder divino. Você se acha dono interior de uma verdade. E aí, o outro, então, que não possui aquela verdade, vai ocupar um lugar inferior para você. Por isso, o fundamentalismo religioso. Não. Aderir a uma religião não é necessariamente espiritualidade. Aderir a uma religião, ter uma religião, é apenas atender uma tendência psíquica. É atender. E essa tendência é tão forte que ela leva à sacralização de tudo que diz respeito à religião. Então, as coisas ficam sagradas. A igreja é sagrada. Olha a importância da tendência religiosa. Aquilo é sagrado. Havia um tempo que a Bíblia, a Bíblia, não poderia ser lida por qualquer pessoa. Porque ela era tão sagrada que só os sacerdotes poderiam ler. Ela era guardada num compartimento especial. Então, o ser humano sacraliza as coisas. Porque as coisas não são sagradas. Não existe nada sagrado. Ou tudo é sagrado. Uma das duas coisas. Não há nenhum objeto sagrado em si. É uma atribuição da pessoa. Então, o crucifixo torna-se sagrado para aquele que assim acredita. Torna-se. É como um amuleto. A outra só saía com o santinho na bolsa. Ela sacraliza aquele papel. Sacraliza. Mas ele em si não tem nada de sagrado. Não há nada sagrado. A religião sacralizou um bocado de coisa. Anos atrás. Anos. Primeira vez que eu fui à França. Isso foi no início da década de 90. Primeira vez que eu fui à França. Acho que foi em 91, alguma coisa assim. 91, 92. E fui ao túmulo do senhor Allan Kardec, no cemitério de Père-Lachaise, em Paris. Fui com um amigo. Tinha outros túmulos que eu queria conhecer. E fomos ao Allan Kardec. Ele chegou perante o túmulo de Allan Kardec, ajoelhou-se, tocou assim a mão, fez uma oração. E eu fiquei com o pé assim olhando. O que é isso, meu Deus? Aí ele se levantou e disse, agora é você, Adenaldo. Como assim? Eu? Não. Mas rapaz, é o túmulo de Allan Kardec. Isso daí, rapaz. Isso aqui. Eu vim conhecer. Mas daí a reverenciar? Não. Isso não é, de forma alguma, uma ofensa. Pensa, eu não sinto. Ele sente e eu respeito o sentimento dele. Ele sacraliza. Eu não sacralizo. Então, a religião sacralizou muita coisa. Esses dias eu estava ouvindo, tocando lá em casa, rádio. Acho que foi a secretária que ligou. Deu seis horas. Aí entrou um cântico gregoriano. Aí eu disse assim, vixe Maria. Aí ela, secretária, disse assim, ah, o senhor também respeita, né? Ele disse, não, eu penso nas atrocidades que foram cometidas por quem toava esses cânticos. Enquanto ela sacraliza, eu tenho uma postura crítica em relação àquilo mesmo. Quando eu ouço aqueles cânticos, eu digo, meu Deus do céu. Por detrás disso aí, o que existiu de barbaridade e as pessoas reverenciam, sacralizam. Sacralizam. Não. Não há nada sagrado ou tudo na natureza, por ser divino, é sagrado. Mas não há um objeto, nenhum lugar. Respeito. Mas daí a considerar aquilo algo superior em si, não tem igreja, não tem templo, não tem centro espírita, não tem lugar nenhum. Tudo isso é o ser humano que empresta poder àquilo por força do arquétipo religioso. É claro, há alguns locais, há algumas pessoas, eu sentia um magnetismo. Algo ali me impressionava. Recentemente, em fins de setembro, início de outubro do ano passado, eu fui à Itália e fui a Assis. Entrei em igreja, saí em igreja, tudo quanto é lugar que Francisco de Assis passou, eu fui. Mas teve um lugar que eu senti uma presença espiritual e aquilo me tocou a alma. Naquele lugar, que era uma caverna onde ele passou, onde ele dormia. Ali tinha alguma coisa. Espíritos estavam ali e eu sentia aquela presença. Mas se aqueles espíritos estivessem num barzinho, eu sentiria a mesma presença. Não é o lugar. Então, nós sacralizamos. Há muitos anos atrás, aí já foi alguns anos antes, eu fui a Roma. fui ao Vaticano, fui à igreja de São Pedro. Aquela igreja muito bonita. E não tinha muita gente, estava um frio muito grande. Não tinha muita gente, devia ter uma dúzia de pessoas. E eu fui entrando, fui entrando. Quando eu me vi, eu estava sozinho numa catacumba. Eu entrei, desci, eu sei que tinha lá uma tabuleta, mas como eu não falo italiano, eu preferi nem entender. Aí desci, entrei, desci. Não era para entrar ali. Mas eu entrei. E eu estava diante do túmulo de vários tapas. Lá, na igreja, embaixo, lá embaixo. Sozinho. E eu achei aquilo fantástico, né? Cheio de cadáver, né? Cheio de... E para mim, negócio de cadáver, é igual a cadeira, é tudo igual. É matéria, do mesmo jeito. Ali, não tinha nada de sagrado para mim. Nem de sobrenatural, nem de misterioso. Mas estava cheio. Eram vários túmulos, vários. Eu fui lá embaixo, nas catacumbas mesmo da igreja. Depois que eu saí, é que eu vi que tinha um sujeito lá na igreja, olhou para mim porque me viu sair dali de dentro. Eu acho que ele pensou que eu era um desencarnado que saiu, porque não podia entrar ali. Mas, paciência. Nós sacralizamos as coisas. Nós sacralizamos as coisas. A religião faz isso. Outra coisa que a religião fez, foi transformar fenômenos naturais em sobrenaturais. Muitos aqui ainda acham que existem fenômenos sobrenaturais. E acham que isso é espiritualidade. Fenômenos sobrenaturais. Não há nada de sobrenatural. Por quê? Porque o que nós chamamos de sobrenatural, é a nossa ignorância, que não consegue compreender certos fenômenos que escapam à lógica racional e luminista que nós aprendemos. Aí chamamos de sobrenatural. Garanto a vocês que, se nós mostrássemos há 200 anos atrás um celular falando às pessoas, ali era, ou era Deus falando, ou era o demônio falando, porque iam achar sobrenatural. Um simples celular falando. Achar que aquilo é coisa do outro mundo. Por quê? A ignorância da época. Como existem fenômenos que nós vamos assistir daqui a 100, 200 anos, que hoje seriam considerados sobrenaturais. Mas é possível entender à luz de outro conhecimento. Então, não existe nada de sobrenatural. E foi por causa dessa atribuição da ignorância que a religião colocou, que veio o medo. O medo do que é sobrenatural. Vocês acreditam que tem gente que tem medo de espíritos? Tem gente que tem medo de... Não é o caso de ninguém aqui. Mas tem gente que se visse o espírito, pronto. Aí não saía do lugar, ou ia chorar, ou ia correr. Tem manifestações, atitudes as mais. Porque tem gente que tem... Acha que é sobrenatural um espírito. Não se vê no espelho, então. Quer ver um espírito? É só você se olhar no espelho. Você é um espírito. Está revestido de um corpo físico, mas é um espírito. Tudo bem que é feio, mas é um espírito do mesmo jeito. Não há nada de sobrenatural. Então, o espiritual, não é o... A espiritualidade não é o sagrado, porque não há nada sagrado, ou tudo é sagrado. Não é o sobrenatural, porque não há sobrenatural, mas sim há fenômenos que a nossa lógica ainda não explica. E a espiritualidade não é o espiritismo. Para não pensar que só o espiritismo é que apresenta a espiritualidade. Espiritualidade é um olhar transcendente sobre as coisas, as pessoas, os processos e a vida. Bom, então, o que é transcendente? O que transcende é o que ultrapassa. Então, a espiritualidade é algo que ultrapassa a materialidade. Toda visão, além da matéria, é espiritualidade. É espiritualismo, mas com uma pitada ou com um toque diferente do religioso. Então, transcende. A visão de vida é transcendente. Se você vive uma vida, simplesmente nasce, cresce e morre, e acha que tudo acabou, isso não é transcendente. Isto é materialidade. Isto não é espiritualidade. Porque a sua visão é limitada ao corpo, a uma vida. E a grande maioria das pessoas não vai mais além do que isso. vive com medo da morte, porque tem medo da vida. Toda pessoa que tem medo da morte, tem medo de viver. Quem não tem medo da morte, não tem medo de viver. Hoje, eu encontrei com um vizinho meu, hoje, quinta-feira, eu tirei para assistir um filme, hoje de tarde, um filme, porque eu queria uma coisa para me inspirar. Aí, eu fui assistir um filme. O filme só tinha bala, só tinha sangue. Era um filme chamado Trama Internacional. Sangue, bala, um filme de espionagem, e bate daqui, mata dali. Coisa maravilhosa. Fantástica, né? Aí, eu saí assim do lado, depois que eu assisti o filme, ele vieram umas 5, 5 e meia da tarde. Aí, eu saí ali fora da minha casa, encontrei o vizinho, fiquei conversando com ele. Ele disse, você não se preocupa com a vida, não? Porque eu só vejo você de tarde, sem fazer nada. interessante, eu também vejo você. Se você viver, é porque eu vejo você também. Ele disse, não, mas, mas só foi hoje. Eu disse, não, eu já vi você várias vezes. Por que isso? Você parece que não trabalha. Ele disse, não, eu trabalho de segunda a quinta, dou um duro danado, né? Segunda a quinta, né? É um trabalho estafante, né? Fico sentado, ouvindo as pessoas, às vezes dá um sono danado, mas é o jeito, né? Mas eu não me preocupo, por quê? Porque isso é a vida, a vida a gente tem que ir seguindo, né? A gente tem que ir levando, a gente tem que ir realizando, a gente tem que ir fazendo. O que vier de adversidade, eu vou matando isso aí. Ele disse, mas e se você adoecer? Ele disse, não, eu não adoeço. Como não? Eu não adoeço. Meu corpo adoece. É diferente. Eu não. Eu adoecer? Eu não sou doente. Eu sou uma pessoa super saudável, porque a minha mente é saudável. Agora, meu corpo adoece. Esses dias, eu fiz exames e notei que tem algumas alterações. Estou fazendo exames. Meu corpo adoece e tem que adoecer, porque ele é frágil, ele não é como eu. E eu fico notando como ele, às vezes, tem dificuldades. Eu estou dizendo ao meu vizinho agora. Eu noto que o meu corpo tem dificuldades. Eu, antigamente, conseguia fazer ele correr, suar e pular. Hoje, eu vejo que ele fica capengando com a dificuldade de correr, já não quer se levantar com rapidez. Quer dizer, eu vou precisar de um outro corpo mais adiante, porque ele está indo embora. então, eu vejo que ele vai adoecer, porque isso é natural. O corpo adoece. Eu não. Eu não estou doente. Eu não me lembro de ter estado doente. Sinceramente, eu não me lembro. Nunca tive depressão. Isso é uma doença da alma, não é do corpo. Nunca tive depressão. Nunca tive vontade de odiar uma pessoa. Isso é doença. Não tenho mágoa de ninguém. Isso é doença, mágoa. Agora, o corpo já teve gripado. Outro dia, fiz uma cirurgia. O corpo, já, o óculos, isso aqui é o quê? É adoecimento do corpo. O corpo adoece, claro. E eu vou tentando ali ajudar ele comendo comidas saudáveis, indo ao médico, porque o corpo, coitado, tem limitações. A barriga já cresce, não é a mesma, não é um tanquinho como era antes. O cabelo anda para trás. Ele era parado. Ele parava e depois começou a andar. Então, a gente vai vendo o corpo adoecer. Eu não adoeço. Não, eu não tenho doença. Ah, mas você não fica zangado? Sim, eu fico zangado, mas é momentâneo. Às vezes, passa rápido. Eu não lembro de passar 48 horas zangado com minha mulher. Eu tinha razões, mas não fico. Tem que fazer as coisas, porque a pior coisa é você morar com a pessoa, dormir com a pessoa, ficar de mal com a pessoa. Isso é falta de bom senso. Tem gente que não tem bom senso de ficar inimigo, quer dizer, dormir com o inimigo. Não tem sentido, não é? Você dormir com o inimigo. Então, diz ele, eu não adoeço. Não tenho essa doença. Ah, mas isso tudo é guaranitado. Ele só falou, olha, eu vou precisar ir, que eu tenho que fazer a palestra. Ele disse, não, mas só uma coisa, e vem cá. E você, não fica com medo, eu digo, você vai morrer também, né? Eu não morro. Eu não vou morrer. O corpo é que vai morrer. Sendo que você não entendeu que o corpo morre e tem que morrer. Ele disse, não, mas, é você, não, eu não sou meu corpo, fulano. essa é a visão de espiritualidade. Você tem que aprender a fazer diferença entre você e o seu corpo. Quanto mais você se sentir identificado com o seu corpo, menos espiritualidade. Quanto mais você entender que o seu corpo é um instrumento a seu serviço e que você tem que cuidar dele, você tem que entender os processos do corpo e espiritualidade. Quando você entender que criança é o corpo, que adolescente é o corpo, que adulto é o corpo, que idoso é o corpo, você vai entender que o espírito é o corpo dele é que passa por essas fases. Quando você conversar, é como a mãe que está grávida vai conversar com o filho na barriga. Ela conversa como se fosse uma outra pessoa, porque é uma outra pessoa, é uma pessoa. Agora, o corpo passa por fases e a gente não entende que o corpo passa por fases. E tem gente que se identifica de tal maneira com o corpo que envelhece. Vocês acreditam que tem pessoas que envelhecem? Pessoas não deveriam envelhecer. Pessoas deveriam entender que o corpo envelhece, que o corpo tem limitações, que vai chegar uma época que eu mesmo vou pensar assim, poxa, eu penso uma coisa, quero fazer uma coisa, mas já não tenho mais como materializar em palavras o que pensam. Por quê? Porque as sinapses já não têm aquela quantidade que tinha antes. Vão achar que eu estou demente, mas a demência é a falta da materialidade, do pensamento, do espírito. É você pensar que o corpo envelhece, adoece, fica idoso, vai morrer, vai para o caixão lá, vai se desintegrar, porque é a matéria, mas a mente, não. Imagina a pessoa em coma, está lá o corpo inerte, sem funcionar, e está ali pensando, analisando a vida, avaliando, querendo dizer alguma coisa, mas não tem mais o poder da palavra, desintegrar, porque o corpo não responde mais. O corpo já não tem mais aquela flexibilidade. Então, espiritualidade é também você fazer essa diferenciação, eu e meu corpo. Eu e este implemento que eu uso. é fácil você ver isso nos fenômenos de desdobramento. Quando você sai do corpo consciente, o corpo está lá. Está lá deitado, você sabe que está deitado, você sabe que está fora do corpo. Você pensa assim, poxa, eu estou sonhando. Essa expressão, eu estou sonhando, é um tipo de desdobramento. É a lucidez durante o sono do corpo. é a dissociação mente-corpo. Isso é espiritualidade. Bom, mas isso pode ser uma coisa mecânica. Esse pensamento não tem nada a ver com religião. Mas nós inserimos a espiritualidade como se fosse consequência de uma religião. Não. Religião é norma. Religião são preceitos. religiões são conceitos. São conselhos. Espiritualidade é uma percepção de mundo além da matéria. Mas, na sua espiritualidade, naquilo que você considera que você é uma pessoa espiritualizada, inclua outras atitudes. E eu considero que a primeira atitude que você deve incluir na sua espiritualidade é o respeito ao outro. Que inclui tolerância ao outro. Respeito ao outro ser humano. Até na ignorância dele. Respeito ao outro ser humano. E esse respeito eu traduzo assim. não queira, não exija nada do outro que ele não queira lidar ou não possa lidar. Isso é respeito ao outro. Mas a gente quer do outro educação com a gente, quer que o outro seja educado. Mas se a pessoa não tem? Então, ela não pode lidar o que ela não tem. respeito à falta de educação do outro. A gente quer gratidão que você faz que o outro atribua. E você alega. Se não alega explicitamente dentro de você, você diz. Eu fiz isso, fiz aquilo. Olha o que eu recebo em troca. Você exige gratidão. Não queira nada nem exija nada do outro que ele não possa lidar ou não tenha nem queira lidar. Isso é respeito ao outro, ao nível de evolução do outro, à capacidade do outro. Fulano não é capaz, não alcançou o que eu fiz, o que eu quis. Então, eu devo respeitar. Cada espírito se situa num nível de evolução particular e eu vou respeitar isso. Como é que eu posso exigir de uma pessoa que ela não tem para me dar? Mas, geralmente, nós sentimos pelo outro, geralmente, há exceções, sentimos pelo outro o que nós achamos que o outro sente por nós. Às vezes, você não gosta de uma pessoa porque ela não gosta de você. Às vezes, você gosta de uma pessoa só porque ela gosta de você. é difícil você deixar o amor do outro por você. Tem gente que ama não o outro, o amor do outro por ela própria. ainda não sabe amar a pessoa, ama o amor da pessoa. Por isso que é difícil deixar de ser amada de alguém ou amado de alguém. É difícil. Não se quer perder aquele amor. Não, não queira nada que o outro não possa lidar. Não exija do outro que o outro não pode lidar. Essa espiritualidade, então, tem respeito ao outro. Para isso, você tem que enxergar o outro sem projetar. E é difícil não projetar. Isto é, não transferir para o outro aquilo que você não enxerga em você. E aí, você não enxerga a pessoa. Quantos de nós não enxergamos o outro, mas sim lidamos com a imagem que nós criamos do outro. Isso é comum nos pais. Os pais dificilmente veem os filhos, quem eles são, veem apenas os filhos. Não veem as pessoas desses filhos. Veem seus filhos. Mas não veem a pessoa. Até porque aquela pessoa não lida com você como pessoa. Lida com o filho. Lida com o pai. Não lida de pessoa a pessoa. É muito difícil lidar com a pessoa sem projetar uma função, uma imagem. Então, na sua espiritualidade, inclua uma outra palavra que eu gosto muito, chamada amorosidade. Porque amorosidade não é amor, não. Amorosidade é uma atitude, é uma intenção. que intenção é? Amorosidade é uma palavra que significa a intenção de estabelecer com aquela pessoa uma relação de harmonia. Independentemente da raiva que você tenha, independentemente da briga, da discussão, do confronto, a amorosidade existe. É assim, nós estamos em lados opostos, mas minha intenção é ter com você uma relação de harmonia. A amorosidade se opõe ao ódio. Porque o ódio é assim, eu não quero jamais, nunca. Não, a amorosidade é, independentemente de estarmos em lados opostos, eu gostaria de ter com você uma conexão, uma relação de harmonia. Isso é amorosidade. é uma intenção de conexão. Então, inclua na sua espiritualidade, além do respeito ao outro, a amorosidade. Amorosidade. Terceira conexão ou contato que você deve fazer ou inclusão na sua espiritualidade é o perdão. Perdão. e não é fácil perdoar. É dificílimo, principalmente quando a pessoa atingiu o seu calcanhar. O seu calcanhar. O calcanhar de Aquiles. Aquiles era um mortal, não é? que a mãe dele pediu a Zeus que o transformasse num Deus. E Zeus ensinou como fazer isso, que ela pegasse o filho e banhasse ele num determinado rio ou num determinado fogo ou num determinado caldeirão. O mito é vasto. ela pega o filho pelo calcanhar, mergulha e tira. Ele ficou invulnerável menos no calcanhar onde ela segurou. O calcanhar de Aquiles é uma vulnerabilidade. Então, é difícil perdoar quando toca no seu calcanhar, naquilo que você é vulnerável. E se você não consegue perdoar uma pessoa, acenda uma luz. eu estou lidando com a minha vulnerabilidade. Eu estou lidando com aquilo que eu sou inferior. Eu estou lidando com aquilo que me falta. Grande oportunidade de crescer é quando eu identifico essa dificuldade de perdoar. Então, inclua na sua espiritualidade o perdão. Pense naquela pessoa, naquela pessoa que machucou você por maldade. É aquela que foi mal com você, por maldade, por prazer, sádica com você, cruel. Pense nessa pessoa que lhe leva a um grau superlativo de desejo semelhante de prejuízo. Ou até mesmo aquela pessoa, olha, eu sou indiferente. É a mesma coisa. Porque a amorosidade não está na indiferença. Indiferença é tratar o outro como algo sem valor. Então, indiferença não é perdão. Então, aquela que você é indiferente e tal, que tal você aprender a perdoar? Não é fácil. Mas é possível. É possível. Basta que você integre sua sombra. Eu e fulano que eu não perdoo, somos iguais. Faria do mesmo saco. Quem não perdoa o outro, porque é igual ao outro. São iguais. Não tem diferença. E ali está a oportunidade de crescer. a espiritualidade é mais do que essa transcendência em relação à matéria. É um conjunto de atitudes que lhe levam a lidar com a vida sem medo. Sem receio. Vem a adversidade. Vamos ver como é que eu resolvo isso. Vamos ver de que forma, de que maneira. É uma espécie de tranquilidade diante da diversidade. Mesmo que aquilo venha lhe trazer grande prejuízo. Mas não existe nenhum ser humano, nenhuma alma que vá desaparecer, ser destruída ou estafadada à infelicidade eterna. E você é uma dessas almas. Ninguém está fadado à infelicidade eterna. Há sempre uma saída, há sempre um tempo, há sempre um socorro, há sempre uma ajuda. Então, independentemente de sermos espíritas, independentemente de sermos espiritualistas, vamos distribuir espiritualidade em nossas vidas. Muita paz. amém. Obrigada. Obrigado.